Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, que traz aí análise política do Brasil e do mundo. E tem muita política acontecendo no mundo nesse momento, né? Muita coisa acontecendo aí, vamos ver o que o Revista Oeste vai trazer para a gente. E nosso vizinho aqui, o atual mandatário lá, né? Está perdendo de lavada. Será que ele vai sair? Caso não, né? A derrota é garantida. Agora, será que os botãozinhos lá funcionam? Vai ser os botãozinhos verdadeiros ou não, né? Veremos. Amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos ao vídeo. Bom, agora a gente fala sobre as eleições na Venezuela, marcadas para o próximo domingo. Jorge Rodrigues, presidente do Legislativo venezuelano e chefe de campanha de Nicolás Maduro, contestou o pedido de Lula para que o regime chavista respeite o resultado das eleições. Também nessa segunda-feira, num comício, Nicolás Maduro provocou a oposição ao dizer que não quer choradeira depois do resultado da eleição. Pelo Instituto Delfos, indica que o candidato da oposição ao regime de Maduro, Edmundo Gonçalves Urrutia, tem quase 60% das intenções de voto. O ditador Nicolás Maduro aparece em segundo lugar na disputa com 24,6%. O voto na Venezuela não é obrigatório. Porém, de acordo com a pesquisa, a taxa de participação deve passar dos 80%. Silvio Navarro, começamos com você. Fato é que Nicolás Maduro está no poder desde 2013, busca renovar o terceiro mandato. Se ganhar as eleições, vai até 2030, são seis anos, na Venezuela. A grande pergunta que fica é o grau de transparência dessas eleições no próximo domingo, dia 28 de julho, Silvio. Então aí, Paula, eu acho que a gente podia começar dizendo que não há eleição na Venezuela. Não há eleição na Venezuela há muito tempo. Olha só, o Hugo Chávez tentou o golpe em 1992, ele assume em 1998, que ainda era o Fernando Henrique, e ele fica até 2013, depois o Nicolás Maduro segue. Ou seja, há quanto tempo a Venezuela não é mais uma democracia? As pessoas estão passando fome, a situação econômica é um país que já chegou à ruína, uma população pobre, uma população que passa fome, basicamente vive de assistencialismo puro, e um presidente que, como nós lembramos aqui, ainda consegue ter alguns lampejos ali de crueldade, porque ele distribui no Natal, por exemplo, bonecos, nós exibimos no programa de ontem, bonecos dele, é o super bigode, para uma população que passa fome. É claro que a gente já sabe o resultado, ele vai continuar no poder, mas a gente não pode chamar isso de eleição. E quem disputa contra ele, termina encarcerado. Esse é o super bigode e a silita, que é a primeira dama. Ele distribuiu esses bonecos para as crianças que passavam fome. Então, não há eleição na Venezuela, mas, segundo o Lula, é uma democracia relativa. Aliás, vamos lembrar, o presidente Lula e a senhora Janja da Silva estenderam um tapete vermelho do primeiro ano de mandato, na volta do PT ao poder, para receber Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado aqui no Brasil. E a embaixada foi restabelecida em Caracas. Pois bem, só falta agora devolver, mandar mais dinheiro do BNDES para lá, né? Bom, mas eles também tampouco pagaram a dívida? Bom, deixa eu trazer um complemento para a gente girar o assunto. Hoje, o assessor de assuntos internacionais do governo Lula, Celso Amorim, disse em entrevista ao jornal O Globo que as eleições na Venezuela representam uma oportunidade para o ditador Nicolás Maduro demonstrar que a democracia está consolidada no país vizinho. O assessor da presidência enfatizou que, se o processo ocorrer sem problemas, não haverá justificativa para sanções contra o governo venezuelano, como as impostas pelos Estados Unidos. Um dos possíveis entraves que poderão ocorrer no pleito do próximo domingo será provocado por uma série de obstáculos impostos por Maduro para que cidadãos venezuelanos que moram no exterior consigam votar. Menos de 70 mil dos mais de 5 milhões de eleitores venezuelanos maiores de idade que moram fora do país estarão aptos a votar. Augusto. Eles representam 25% que estão no exterior e já chegam a isso. 25% do eleitorado. É evidente que é um eleitorado de oposição. Eles estão exigindo, nos países, eles estão exigindo que todos os venezuelanos do exterior apresentem o atestado de residência no país e atestem que tem um tipo de trabalho. Tem gente procurando trabalho, ainda não conseguiu nem fixar residência. Esses não votarão. Eles fazem exigências nos consulados, inclusive no Brasil, nas embaixadas, eles fazem exigências que não dá para cumprir. Eles pedem documentos que estão retidos. Então, é uma coisa escancarada. E, repito, é na política externa que o PT mostra a sua face escura. Se você é a favor da democracia, como vive dizendo o Lula, e como fingem acreditar esses babacas que fizeram essa carta, os democratas e tal, se eles achassem que a democracia é necessária, bastava isolar a Venezuela. É simples. Se o Brasil, com esse tamanho que tem, com o peso econômico que tem, ele diz, ou tem democracia, ou não queremos relações normais, ou tão carinhosas, como ocorre no caso do Lula. Se os outros países que também não são democráticos aqui, a Colômbia corre perigo. O presidente da Colômbia não é confiável. O Equador está um tumulto só. A coisa está complicada. O Peru pode voltar ao Fujimori. Se esses países fossem normais, democracias normais, e também exigissem que a Venezuela agisse direito, a Venezuela não teria saída. Mas o governo do PT, o Lula sugeriu ao Maduro que criasse a narrativa que ele criou. Estou fazendo a eleição. Só que na eleição, a oposição está proibida de ganhar. Ele prende e exila quem se opõe a ele. Ele impediu que a maior líder da oposição, Maria Corina Machado, fosse candidata. Ela teve de improvisar um candidato. Ela agiu com habilidade, rapidez. Mas olha só, ela está enfrentando um candidato do governo que rouba a eleição, frauda e rouba. Ela está enfrentando a reação inevitável, e por isso ele fala em guerra civil. É massacre, não é guerra civil. Do exército, que foi inteiramente corrompido pelo governo, da guarda pessoal do Maduro, que é um negócio enorme, é um exército particular, e das milícias que ele fomenta, que são terroristas. Então, para votar no candidato da oposição, você se expõe à morte na Venezuela. Se isso é eleição, é tão eleição quanto as que são feitas em Cuba, que não vê o que é uma urna, desde 1959, 1º de janeiro. E eles adoram Cuba. É isso, está lá. O Celso Amorim está vigiando a favor. Esse se deixar, vota. No cano do Maduro, claro. Pois é, Ana. Quer dizer que as eleições na Venezuela vão ocorrer no próximo domingo sob o olhar vigilante de Celso Amorim. Celso Amorim. Mas a União Europeia, vamos lembrar, foi desconvidada a participar, e os Estados Unidos se recusou a participar dessa farsa eleitoral do próximo domingo. É, eles podem ter observadores russos, que também estão acostumados com a eleição limpa. Agora vejam o embrólio para a própria campanha da Kamala Harris, porque quando Donald Trump sai da Casa Branca, ele deixa os Estados Unidos independentes, energeticamente falando, exportando barris de petróleo. Joe Biden entra, fecha todos os postos federais de extração de petróleo, a produção cai. Onde que Joe Biden bate na porta? Da Venezuela. Da Venezuela. Será que o senhor pode vender uns barris de petróleo, porque nós não estamos? E aí o americano... Espera aí, o senhor está batendo na porta daquele que está na lista de procurados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Então, esse... Eu vi que semana passada, Donald Trump mencionou rapidamente essa história de Biden pedir para a Venezuela vender barris de petróleo para os Estados Unidos e isso vai voltar nessa campanha para a eleição presidencial americana, com certeza, porque não faz o menor sentido. Nicolás Maduro está, independentemente se o presidente é democrata ou republicano, há muitos anos na lista de procurados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América como nação, independentemente de quem esteja na Casa Branca. É isso aí. Deixa eu mudar de assunto. O delegado da Polícia Federal, José Fernando Moraes, Chuí, foi indicado para assumir o posto de Corregedor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, no lugar da servidora Lidiane Souza dos Santos, nomeada em agosto de 2022. Chuí foi chefe da Assessoria Especial do Tribunal Superior Eleitoral durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes. Uma das principais funções da área, que já vinha sendo exercida por Lidiane, é auxiliar no inquérito sobre o suposto monitoramento ilegal realizado por servidores da pasta durante a gestão do então diretor-geral, Alexandre Ramagem. Apesar de a mudança ainda não estar formalizada, o delegado já tem autorização para deixar a Polícia Federal integrar o quadro da BIM. A Intelis, associação que representa os profissionais de inteligência de Estado da BIM, emitiu uma nota em que informa que a indicação de um Corregedor-Geral, abre aspas, oriundo de fora dos quadros da agência, é preocupante, injustificada e um desprestígio dos servidores orgânicos. fecha aspas aqui para a nota da Intelis, associação que representa os profissionais de inteligência de Estado da BIM. Pioto, quero ouvi-lo. É uma desinstitucionalização de todo o processo republicano no que isso atinge, obviamente, a Agência Brasileira de Informação. Chama a atenção, claro, que é um delegado da Polícia Federal que trabalhou próximo ao ministro Alexandre de Moraes, que é, neste momento, o ministro do Supremo mais questionado na condução de inquéritos que, digamos, são completamente fora da limbo a parte das decisões que ele toma. Inquéritos, por exemplo, que não deveriam estar no Supremo, abertos de ofício, ou seja, pelo próprio juiz, ou seja, sem provocação do Ministério Público, sem estar no foro adequado. Óbvio que a agência, neste momento, passa por um momento delicado, porque qual será exatamente o trabalho? E não é que está se questionando aqui o que ele vai fazer. A questão é muito maior, como já se referiu aqui, a essa associação. O passado, neste momento, é preocupante. Se ele vai ou não fazer, claro, eu preciso que o tempo transcorra neste período para saber o que vai acontecer. Mas, se há tanto cuidado em relação a isso ou aquilo, não deveria, neste momento, haver esse cuidado também em relação à nomeação de um delegado? E, obviamente, que eu não estou fazendo ilação alguma aqui, mas um delegado que trabalhou próximo do ministro Alexandre de Moraes, que conduz um inquérito como esse, onde é que o conflito de interesse pode ou não existir? Onde é que esse tipo de proximidade vai interferir no julgamento agora deste novo indicado, agora desse indicado, a ser o Corregedor-Geral, da Agência Brasileira de Informação. É o tipo de coisa que pode ser evitada na origem para, obviamente, não surgir e, obviamente, que vão surgir, dúvidas sobre qualquer atuação. O que o país não precisa é esse tipo de preocupação com tráfico de influência ou conflito de interesse. E, se isso, obviamente, pode sugerir, por que insistir num nome como esse? tanto que a associação vai lá e chama de o quê? Preocupante injustificado. Olha, preocupante já é grave. Mas, quando se diz que é injustificada, é muito mais grave. Daí, qual a razão de insistir neste nome? Ou seja, nós estamos falando de instituições sólidas, importantes, dentro, obviamente, de todo o processo que vive o país. Num momento em que tanta coisa está sendo questionada, criar mais um problema? Bom, pessoal, pelo que eu andei pesquisando, andei indo a fundo aí, né? Para tentar entender alguma coisa. Infelizmente, gente, infelizmente, né? A gente sabe, a gente realmente sabe quem ganhou, quem foi o campeão lá. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, né? Eu não sei por que eles fazem essa farsa toda, cara. Fazem todo esse processo. Deixa a população achar que alguma coisa vai acontecer. Faz a população sair de suas casas, né? Para ir lá. Só para dizer que tem a tal da nonações. Só para dizer que tem. Não, aqui tem a nonações. A nonações é que tem, hein? Mas tem a donacracia aqui. Que donacracia é essa, cara? Onde o cara perde e não aceita perder e fala na imprensa que ainda o cara tem a cara de pau de falar que é sem chororô para os perdedores. Não quero ouvir chororô. Qual é a graça, bicho? De se ganhar uma coisa que você não ganhou. Você é um perdedor, cara. Vamos falar as palavras que dá vontade de falar aqui. Perdedor. Perdedor. Essa é a realidade, né? Não ganhou nada. Perdeu mais. O nosso país Nosso país, não, né? A situação lá está embaçada e o Barbudinho apoia, né? O Barbudinho apoia tudo isso. Para ele está tudo normal lá. Tudo normal. É o que ele quer fazer aqui, infelizmente, né? O sonho dele é ser esse cidadão aí. Aqui é um pouco mais difícil porque é um país muito grande, né? Teria que infiltrar igual esses caras aí conseguiram infiltrar lá muito rápido. Quanto menor, né? É mais fácil de se dominar. Menor a população, menor o país. É muito mais fácil. E aí fica, né? Palhaçada. Para quê, então, bicho? Cara, você quer ter o mínimo o mínimo de de honra, sei lá, se dá para falar isso. Não teria necessidade de se falar que não adianta choradeira, não adianta mimimi, porque nós vamos a ganhar. A ganar. A ganar o quê, cara? Você não ganhou. Você tem 24% de intenções. Vem com essa balela de que tem coragem, bicho. O caráter é zero. Não existe caráter em uma pessoa dessa. Só de olhar para a cara de umas pessoas assim já dá um nojo, cara. Já dá nojo, bicho. Bate. Ânsia. Dá ânsia. Sinceramente. Ânsia de vômito, cara. Pela uma sensação que dá. Você não quer nem estar vendo, né? Você não quer nem estar participando, cara. Quantas pessoas enganadas, né? Quantas pessoas enganadas esse outro bidem aí, ó. Ajudando o cara, né? Contribuindo. Eu não consigo entender como que ninguém faz nada, véi. como que ninguém faz nada. O cara é tão porcaria, né? Ele sabe que ele não consegue, ele vai lá e dá benefício para um, benefício para outro, benefício para outro e ó, ninguém me tira daqui, né? Para vocês ter o benefício, eu tenho que ficar aqui. Se eu sair, vocês vão perder. E os que estão embaixo dele é pior que ele, né? Tem que pegar o pior tipo, que é o que o Barbudinho vem fazendo aqui. O pior corre ali, né? De pessoas para colocar ali abaixo dele, para proteger ele e ele liberar ali a tetinha, né? Ó, tetinha no 12 mil graus ali, ó. Né? Olha aqui essa notícia, ó. Maduro censura site de notícia na semana das eleições. À medida que as eleições na Venezuela se aproximam, ocorridas em atmosfera já tensa, a censura na internet emerge mais forte. Anunciam-se restrições rigorosas por parte do governo presidente de Cruz Maduro afetando diretamente os veículos de comunicação independente, segundo o relatório de uma organização não governamental e do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da imprensa. Sites importantes têm sido sistematicamente bloqueados, sinalizando um aperto no ser à liberdade de imprensa. na segunda-feira. Ah, velho. Sinceramente, eu estava meio que confiante, né? A breve é anunciada por servidores da Agência Reguladora do Brasil. Agora, diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos acaba de renunciar à carga. Tem culhão, né? tem o famoso culhão. É isso que acontece. do Serviço. Até o próximo,ly.